E aí vendia as porsas e lhe dão o original. Com o Filipec. E aí você fez a viagem para Atacama, foi essa que você fez com a Rani? Então foi a primeira viagem. Foi em 2012. A primeira viagem que você fez para Atacama, claro. Você fez aquele roteiro com o passo de jama, a mesma coisa. Eu fiz, só que eu fiz ao contrário. Eu desci pelos caracoles e subi pelo passo de jama. Você pegou a Panamericana, subiu a Panamericana. Panamericana, aí a gente costeou o Pacífico em alguns trechos também. Aí foi até Merrilhões. Merrilhões, entrou para Calama, Calama. Aí pegou a Ruta 5 lá. Eu estou me achando muito foda falando dessas porcas. Você fez agora o contrário. Eu fiz o contrário, eu fui descendo. Eu fiz subindo. E essa para Atacama, você viajou sempre sozinho? Não, eu fui para o Uruguai sozinho, fui para a Argentina sozinha. Quando eu falei que eu ia para Atacama, aí deram quatro lucros. Aí eu já... Atacama, pô, sempre foi destino top na América do Sul. Sempre acolheu muitos motoviajantes. Cara, Atacama... É o marco, né? O cara fala, pô, fui para Atacama, tem o carimbinho. O Uruguai e Atacama, se o cara não foi ainda, ele quer ir. Pode ter certeza. Eu quero. O Uruguai e Atacama são dois destinos que são icônicos. O cara tem que fazer, né? O cara tem que fazer, pô. O cara que... Porque é uma coisa importante para falar, assim, que tem muita gente que tem moto, mas o cara tem moto e fala, pô, mas a minha vibe não é, né? A minha vibe não é viajar. Eu gosto de fazer um rolezinho de 150, 200, 250 quilômetros. Quando eu faço uma viagem longa, eu faço 400 quilômetros. Só que depois, com o tempo, tem pessoas que ficam nessa a vida inteira. Só que tem gente que começa a falar, pô, peraí, dá para aumentar um pouquinho mais. Dá para aumentar um pouquinho mais. Pô, isso aqui é gostoso. Aí, cara, o bicho quando pega, fodeu, né, cara? Depois que pega o gosto, ele não quer saber de outra coisa. Não quer saber de outra coisa. Eu tenho um... O Helder, meu tio, ele sempre andou de moto. Ele gosta de moto. Com o tempo sem, comprou de novo. Mas ele é desses, que eu sempre, quando eu falo, pô, cara, tenho vontade de conhecer outros lugares e viajar mais longa e para fora, aí eu falo, ah, não me atrai. Para mim, eu não vejo graça, tipo, não acho que vai valer a pena. E aí, ele gosta de passear da Canastra, viaja aqui por aqui, mas não atrai. Não é explorador, vamos dizer assim. E aí, do Atacama, Felipe, é que você fez o rolê para o Atacama com os quatro caras, tudo, fiz o rolê. Quando você voltou do Atacama, já veio a chave assim, porra, vou para lá. Não, aí, paralelo a isso, eu já estava pesquisando tudo que eu podia conhecer de moto, né? Ah, você já estava já. Depois que eu desci de esporte para Uruguai, eu falei, não, calma aí, o que eu mais posso fazer aqui? Pô, Saladione, eu já fui vendo todos os destinos, mas de esporte não vai dar. Aí já peguei a FX. Até então, você não gravava nada ainda? Não, só fazia blog. Só blog. Blog, é. Tirava as fotos, botava aquela narração ali do que tinha acontecido no dia, pá. Era comum os motoviajantes fazerem relatos de viagem para outras pessoas viajarem. Porque já tem uma base, né? É, já tem uma base. O Ronaldinho fazia isso também pra caramba, o Cezinha. Se bobear, eu já vi alguma viagem do Ronaldinho, não sabia quem era o Ronaldinho, mas eu lembro que um acompanhava o blog do outro pra aprender e ter as experiências compartilhadas da viagem. Poder trocar experiência pra poder fazer. Isso era normal na época, tanto é que quando eu comecei a fazer o blog, eu fiz um blog nesse sentido, né? De compartilhar experiências de viagem. E aí com a Juanita, você já começou a fazer tirão, assim, e fala, pô, hoje eu vou rodar 800km no dia. Aí com a Juanita era de boa rodar 900, 1000. No segundo ano que eu tive a Juanita, eu rodei 1783 em 19 horas. Caralho. Iron Butch. Fiz um Iron Butch. Fiz um Iron Butch. No segundo ano que eu tive a Juanita, foi em 2013. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, que daí os caras falam, pô, então o cara acelera pra caraca e mete o louco. Eu já andei com o Filipec, cara. Tem hora que acelera? Tem hora que acelera. Mas velocidade cruzeira, pode falar? Entrou ali, 120, 130, vai e rola. É o rolê. Então não é a velocidade, é a constância, velho. Constância. É a constância. Você consegue rodar bem sendo constante sem se colocar em risco, velho. Não precisa meter o louco. Principalmente porque, pô, ele falou já desde o começo. Ele é hemofílico. Você acha que ele vai ficar metendo o louco aí, pô, de repente, não por culpa dele, mas por um terceiro aí, pode colocar, né, pô, não dá pra... O risco existe, só que a gente a todo momento tenta diminuir o risco pra gente ter o prazer de estar sempre pilotando motos. É lógico. Você não vai se expor a um risco desnecessário pra você não poder mais andar de moto, ou até morrer. Pois é, cara, porque tem o risco, cara.